Aqui está o carrinho 3 rodas dos sonhos. Multifunções, enfrenta qualquer terreno. É o Golden da Galzerano. Alça espumada, confortável e com regulagem. E vejam esse porta-objetos. É um dos maiores que eu já vi em carrinhos. É enorme. Muito fácil de virá-lo de frente pra mim, de mudar esse assento de posição. E esse assento tem várias posições de inclinação. Eu ajusto através da trava atrás. Vejam, posso colocar o bebê na posição que eu quiser e soltando as tiras aqui embaixo, ele se transforma num Moisés. Mercinho montado. Ainda tem uma capota alongada e posso estendê-la mais um pouco. Ganhando uma tela de visibilidade e também de ventilação pro bebê. E como ele é Travel System, eu vou colocar o bebê Conforto direto aqui na estrutura do carrinho. É o fantástico 3 rodas multifunções da Galzerano. É o Golden.